Salve, mitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Destruímos nossa amizade. Bom, é de um canal que eu não conheço, foi sugerido por um membro aqui do canal. O nome do canal aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, é Raymigs ou Raymigs, eu não sei falar inglês não, desculpa. Mas, não conheço esse canal, ele me pediu pra ver esse vídeo aqui. Pelo que eu vi aqui no iniciozinho, vai aparecer uma tela de jogo aqui, eu não sei do que se trata. Pela thumbnail, parece alguma coisa de Mario, enfim, não sei se é algum meme, sei lá. Pode ser vivendo com vocês aqui naquele vídeo, esquecendo sempre pra vocês verem as reações, bora entender juntos aqui esse vídeo, beleza? Com certeza! Mas uma coisa que não é nada complicada de entender é o seu like. Quando você pega o seu dedo, você faz assim, você vai aí no botão que tá aí embaixo da tela, no computador, né, tipo... E clica nele pra poder me dar um like, pronto, viu? Como é fácil? É, simplesinho. Então, dá o seu like aí pro Negão, se inscreve no canal, ativa as notificações, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E rei Tesa Poderosa Black Shark está lá, ó, junto com o Tubarãozinho, com a Fire Black também, você pode escolher um dos três ali. Pode pegar, beijar à vontade e dar um abraço. E continua me dando visualizações e aproveita pra nadar com o Tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA E aí? Bom, rapaziada, no vídeo de hoje jogamos um Mario Party, joguinho de tabuleiro do Mario muito foda. Jogamos eu, Chiba, Raposito e Scott. E pra não ter confusão, eu vou explicar quem era quem, pra vocês conseguirem entender o que tava acontecendo no jogo. Eu era o Mario, Raposito era o Wii, o Chiba era o Donkey Kong e o Scott era o Yoshi. Pra quem não entende muito bem como é que funciona o Mario Party, é assim. A gente tem o tabuleiro todo, algumas casas do tabuleiro são diferentes das outras, umas ativam minigames, outras te dão dinheiro, outras você perde dinheiro. Ou seja, umas você pode se dar bem, outras você pode se fuder. Quando acaba o turno de cada pessoa, a gente vai pra um minigame e quem ganha o minigame, ganha moeda. As moedas servem pra gente comprar as estrelas e quem tiver mais estrelas no final, ganha. O vídeo tá bem divertido, eu espero mesmo que vocês gostem. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, Instagram e Twitter tá aparecendo aí na tela. Beleza! Espero que vocês curtam, um beijão e fala... Vamos lá, vamos ver se eu vou gostar. Vamos no Espaçonave. Nossa, o Espaçonave é o mais cocô, bro. Cala a boca, mano! Porra, chato! O nome do canal é Scottomalta, Espaçonal. Mano, eu tô em casa, irmão. Foguinho saindo da bunda do cogumelo, velho. É isso, caraca, peça do peru. Você viu o... O bocão ali? Mano! Ó, vou tirar um 10 aqui. Aqui, ó. Eu não consigo. Puts. Eu não sou o último nessa porra. Que porra, olha a cara do Bowser, velho. Nossa, coisa horrorosa. Sofrendo aqui, ó. Tem uma delegacia aqui na frente, Tibacutão. Cuidado. É todo mundo contra o Tibo. Todo mundo contra o Tibo. Nós temos que correr pra caralho aqui, ó. Se foda, eu vou pular pra ele não aprender como jogar. Quem sou eu mesmo? Vou prender o Scott aqui. Sai, ô! Sai! Cara, eu nunca vi esse jogo, mano. Filha da puta! Eita! Não! Pô, já foi. Sai, Bowser! Sai, Bowser! Filha da puta! Raposito? Não! Mano! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Que naipe! Não, pra lá, vou tomar no cu. Não. Não que pra cá não vá, né? Tô jogando baixo. Ê! Que bosta! What the fuck, mano? O que que é aquilo? Porra, Miguel, tem um bosta, velho. Ih, o tio foi preso. Caralho. Como é que dá o Blau? É o L2, é o L2. Filha da puta! Não, não, abre! Como é que dá o Blau? Vixe! Eu sou daltônico! Não! Não, pô! Daltônico sou eu que sou! Não! Não, não, pô! Sei lá! Eita, pô! Mais um bocão, calha! Vai, gorila! Ai, caralho! Vai lá, tio! Vai lá, tio! Vem lá, velho! Vai, é chance, mano! Ai, cara! Ai, cara! Ai, bigode! É você, mano! Bigode! É Luigi, porra! Vai, mano! Cozinha! Pera, sou eu que tô com... Vem pra cá, não! Vem pra cá, não! Eu tô com a sobrão! Ele foi, ele foi, ele tá pouco se fudendo! Foda, que três rodadas vai acontecer uma peripécie! A meia-noite vai contar um segredo pra todo mundo! É! Ué, que eu sempre caio nisso! Se fud... Vixe! Tá vendo a puta que pariu, mano! Coisa horrorosa! Sim, 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 sou eu! Sim! Vixe! Vai tomar no cú! Tira! Êêêê! Eita! Ai, uixi! Tava me mudando! Ih, ih! Que cagão! Como é bom estar por cima, né? As voltas que o mundo dá! Ih, o tio vai vai comprar a estrela já! Nossa, tô pixelizado! Ah, tiba, na mão, show dele! Vai tomar no cú! Ah, vai tomar no cú! Que bom! Êêêê! Ih, caralho, tiba, sai daí, ó, o de capeta comendo teu cú! Ih, vai fugir do segredo! Vou ouvir o segredo, vou dar uma volta, sou nem bobo! Ah, mas ele escapou do segredo ainda! Acho que ele vai dar um tiro no seu cú! Acho que ele vai matar alguém! Boa, chat! Me fudei! Eu vou... Oxi! É, não que você já tivesse muita... Quê? Yes! Caralho! Ah, estrategista! Tu cagou na calça agora, Blankman! Cala a boca! É um itemzinho ainda, caralho, velho! Olha o randio do teu cú! Ô, filha da pú! Mano, esse pessoal xinga pra caralho, mano! Mini Bowser! Que isso, ó! Ah, de novo, cara! Calma, calma! Eu tô cansado desse pú! Coisa horrorosa, mano! Que porra! Meu Deus! Mini Bowser! Mini Bowser! Mini Bowser! Tiba, eu e você! Eu e meu irmãozinho! Cala a boca, otário! Foda-se, eu vou perder de propósito! Tá, porra! Tá ficando um bocheche! Tá aqui, pare... Eles estouraram! Eles perderam! Não é possível! Perderam! Não, tá errado! Sei lá, acho que eu vou por aqui! Nem sei qual lado... Não vai por aí, bicho! Você vai dar a volta! Olha aí, o que aconteceu! Você vai dar... Olha aí! Olha aí! Olha aí! Foda! Foda! E eu ganhei cinco! Tá mentindo com a milícia! É isso, pô! Metralhados! Aqui é Rio de Janeiro! Pô, caraca! Ele virou um tanque ou ele tá dentro de um tanque? Você quer tirar a bingola pro alto? Salve, galera do Morro da Formiga! Pode roubar o banco? Pô, shit! Que isso, cara? Ah, se fudei! Vai, vou tirar um aqui só pra te ferrar aqui, ó! Ó! Ó, você me roubou do vídeo, ó! É o karma, né, pai? Roubar a moeda! Vou roubar a moeda desse otário aqui, ó! Vai se foder! Eu tô sem estrela, mano! Caralho, pegou 20 na escuta! Caralho! Mano! Você já sabe o que fazer! Tipo, se você me roubar, o bagulho ia ficar louco pra você! Você tem certeza? Demorou, pai! Demorou! Ó, você sabe o ditado, né? Ladrão que rouba ladrão vai perder o botão! Olha aí! Olha aí! Não sabia que era essa frase assim, não! É tudo aí! Conta a história que o senhor montava isso de Bilal-Bilal! É Piru-Piru, cara! É Piru-Piru! Ah, mano, não! Ah, mano, os caras me matou! Vai pegar a comeia aí, otário! Um raposito! Um raposito! O tipo tá ganhando! O tipo tá ganhando! Céu da puta! Yeah, man! Yeah, mano! Eita! O tipo... Um pra mim! Dois pra mim! Tá! O cara tá fazendo cálculo matemático! Ué, dois pro tipo... Dois pra mim! Ah, não! Eu fiz a conta errada! Eu sou burro, mano! O aerossauro era docinha! Ué! Mano, eu acho que todas as coisas ruins desse jogo tinha que acontecer com o Scott! Ele tá merecendo! Na moral! Cala a boca, filha da puta! Você não me ajudou! Eita, caraca! É toda sua! Ah, cala a boca! Dá uma mamada, filha da puta! A gente é família! Que isso, mano! É família, né? O Tôde vai olhar pra mim e vai fazer... Ah! Ó, vai lá! Ah, mano! Mano! Você me fudeu, filha da puta! A culpa é sua! Ah, fold-se! Fold-se! Dois, 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 dois! Tô com medo desse vídeo agora, mano! Vai tomar no cu, sai! Eita! Fica aqui do ladinho e fica, filha da puta! Que eu vou sentar com a seta na sua cabeça, sua arrombada do caralho! Vai se fuder, vai se fuder, o barrigudinho! Ô, chat! Vamos passar ali por cima e roubar o Scott! É verdade! A gente fica o fantasma! Vamos fuder esse moleque! Tem um amigo que precisa cobrar a Jota! Vai! Macaco! Macaco! É o animal animal! É o animal animal! Quando eu cair com um dos irmãos, eu me esforço pra perder! E aí, cê ganha! Faz isso, né? Meu Deus! Tchó, 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 tchó! Meu Deus! Tchó, tchó, tchó! Eita, pô! Vixe! É o irmão! Vai tomar no cu! A gente pode sobreviver! Família é o caralho, porra! Se foda-se! Caga! Caralho é família! Vixe! Vixe! O que é isso? Ele vai mandar o torpedaço pra caralho! Fudeu! Uou! É, família é o caralho aí, arrombado! Aqui, ó! Enfrega o meu cu no chão, igual cachorro! Não vem me roubar, não, hein, filho! Mano? Não, 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 calma aí! Família é o caralho! O Luigi tá piscando! Eu sou o pior! Filha da puta! Piscou, corre, o filho da puta! Ah, não! Nossa, o Miguel passou mal nesse aqui, mano! O Miguel vai ser o brabo daqui, porque ele treinou tanto isso no DancerX! Eu vou ser nada, mano! Vocês não estão ligando! Ih, caraca, mané! Que da hora! O meu animal já se fodeu! Poxa! Meu Deus do céu, que nervoso! Ai, que fio na barriga! O meu boneco travou no chão! O meu boneco travou no chão! O meu boneco travou no chão! Que nem um filho da barriga! Travou nada, você que é ruim! Meu Deus! Vai tomar no cu! Eita, mano, pra quê, mano? Pra quê? Vai jogar na minha cara que não tem estrela, pô! Vai se foder! Agora você pode passar a estrela de alguém pra... Ah, eu não vou te dar mais conselho, não, moço! Eu já sei jogar essa coisa! Ah, que arrombado! Passa a estrela pra mim! Ah, vai tomar no cu! É um arrombado! Yes! Nossa, na moral, mano! O que foi que eu fiz pra vocês? Família é um caralho! Família é uma porra! Que é, então! Que é, então, gordinho gostoso! Oxi! Vou te sabotar agora também, Mago! Raposito, família, raposito! Não, família é o caralho! Vou te sabotar! B, A, B, A! Isso, Tima! Isso, isso! Vamos errar pra cá! Mas aí você é burro, Miguel! Pra cá, Tima, pra cá! Se você não quer ganhar, você fala, Miguel! Eu tô apertando, pô! Ué! Ah, Tima, você é muito bom! Vai, Miguel, caralho! É, porra! Aê, aê, Tima! Aê! Poxa! Ah, Tima, pelo amor de Deus! Eu ainda odeio mais o Scott do que o Miguel! Não, não! Não! Ah, vai tomar no rosto! Eita! Vamos ladrão, velho! Ah, não, Tima, tu fudeu a gente, Tima! Pô, Tima, tu me fudeu! Mano, que bichezinho! Mais um, mais um! Ai, caralho, eu sou incrível! Ué, o que que falta aqui? Você fez errado, é o cocô, burro! Mentira! O cara fez o Trismagic, burro! Vai, Luíde, filho da puta! Vai se fuder, vai! Putz, só dois! Caralho! Por favor, por favor! Dois! Mano! Tima! Ah, isso é legal, tem que fazer bolinho! Bolinho, meu pau! Tá falando com vocês, seu bolinho, porra! Nossa, esses eram uns arrombados, vocês sabiam, né, mano? Tiba, 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 Tiba! Tiba, Tiba! Pão! Sete! Ah, Tiba, porra, Tiba! Vem, 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 vem! Zero o teu cu! Passa pro biga! Ué! Tá entendendo? É merda nenhuma, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, Amiguis vai comprar outra estrela ainda! Daqui a pouco ele tá comprando, só vai! Vai comprar já! Ajudado pelo sistema Nossa senhora, mano Por que pisca? Eu sou o último, eu acho Que arrombado, vocês que são filha da puta Fala, giota, beleza? Ué Tá vendo, Chiba? Você é louco Ué Chiba, sabe a pior parte? Eu não tô entendendo Calculando ou sem calcular? Não, vamos try hard, se foda Tá falando isso porque você tá em primeiro Vamos foder o Miguel Ah, não Entendi até agora essa parte aí também Eu achei que o raposito era o vermelho Mas tu ferrou o macaco, tu não ferrou o vermelho Não sei fazer conta, porra Eu não sei o que foi mais arrombado Eu não fui, eu não fui Nós sempre foi família Você ainda tá com mais raiva É de você Resolve com ele Se foda Sabe o melhor, ele ainda é o último Porra desse, moleque Um, dois, três, quatro, cinco, seis É o último round Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ele quer ganhar dinheiro pra não ser o último É Porra, conta errado Que merda É agora Ah, moleque, tá suave, velho Porra, você ganhou mais minigame, hein Parabéns Mais uma estrela E mais uma pro Luigi É, aí, aí, como que tá em último aí, seu lixo Ele esfrega a bunda no chão, né Caralho, caralho Que isso, porra Caralho, porra Caralho Ó, o herói, quem foi, quem é o herói Quem deve ser esse aí É o pai É o vencedor É, realmente é o pai, né É o pai É o pai Você salvou tudo, migão Caralho, parabéns Obrigado Bom, tá aí, gente É, o canal Ray Migues Ou migues Eu não sei falar esse nome, não, cara Desculpa Bom, enfim Eu não entendi nada do jogo, tá ligado Eu fiquei meio que boiando aqui Algumas vezes Porque eu não conheço o jogo de fato, tá bom Mas, enfim Foi um vídeo, pra mim, normal Né É, só me incomodou um pouco O fato deles xingarem pra cacete A dor até a direita Mas, fazezinho Cada um seu cada um De qualquer forma, o link dos caras Vai estar aí na descrição, tá bom Caso você tenha curtido Passa lá Deixa like pros caras também Se inscreve lá no canal deles, tá ligado É, não é um tipo de coisa assim Que, pelo menos assim Me deixou, tipo Caraca, mole Muito maneiro, tal Não foi o caso, entendeu Foi um vídeo, assim, mais normal Embora os caras estavam zoando pra caraca Mas só que me incomodou muito Essa parte dos palavrões Que foi exagerado, tá ligado Não tô dizendo que não é pra ter Mas quando é exagerado demais Sei lá Me incomoda particularmente Desculpa Mas o vídeo não ficou ruim Tá bom É o que eu tô falando pra vocês Não ficou ruim Ficou normal somente Tá, mas não foi aquela coisa que Ó Mas é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu react, tá bom O link desse vídeo, como eu falei Estará na descrição Desde sucesso aí pra esse canal Tá bom Espero que eles cresçam E é isso Se vocês quiserem mais vídeos desse canal É só deixar nos comentários aí Que eu trago pra vocês, tá bom Tamo junto Até a próxima E valeu